Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu estou no Centro de Difusão Internacional da USP. Vai acontecer hoje, amanhã e depois. Hoje é quinta-feira, sexta e sábado, a conferência do Scratch Brasil 2017. Caso você não conheça o Scratch, entra no site scratch.mit.edu. É uma ferramenta online para crianças de qualquer idade aprenderem como programar de uma forma visual. Usando blocos. Sem dúvida é a ferramenta mais popular quando se fala sobre programação para crianças. E hoje vai começar um dia com compartilhamento de muitas informações, vai ser muito bacana. Vamos entrar aqui para a viária do evento. Olha só que legal, olha só que legal a galera aqui. Aproveita e faz bagunça, olha gente. Aê, entrei na hora certa, tá vendo? Vai ser a maior reunião de educadores e professores interessados em uma aprendizagem mais criativa, na qual a criança e o jovem, eles se engajam, porque eles gostam, engajam nos seus projetos. Deixa eu mudar aqui o ângulo, olha só que lugar legal. Então, basicamente o Scratch representa a forma como as crianças deveriam aprender, através de projetos pessoais, onde eles descobrem os seus talentos e eles vão atrás do seu aprendizado. Então vamos lá conhecer um pouquinho a área onde tem a exposição de várias empresas makers. Então vamos olhar aqui, olha só que bacana. Então tá rolando essa área de exposições aqui também. Muito legal, vão ser três dias e muito conhecimento. Acompanhe os meus vídeos, valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto